De volta com os nossos entrevistados, perguntar para o Rui Paiva, que está em São Paulo, o Vidor vai perguntar daqui a pouco, eu vou perguntar para o Francisco agora. Esse diagnóstico do mercado, você compartilha, quer dizer, uma taxa de juros menor? Acho que sim, você disse agora há pouco. Inflação um pouco mais alta, quer dizer, esse é o cenário que você vê também nos próximos meses? É, o crescimento certamente vai ser mais baixo do que se esperava anteriormente. Estamos falando em quê? 3,8, 3,5? 3,5 provavelmente nesse ano e alguma coisa por aí no ano que vem. Agora, e os juros mais baixos. No entanto, no que se refere à inflação, talvez o mercado esteja subestimando um pouco o efeito da situação internacional. Eu acho que a situação internacional é mais grave do que nós pensávamos até pouco tempo atrás. E vamos nos lembrar que na crise de 2008, houve uma queda importante da inflação aqui dentro, com taxas de juros cadentes, por conta da queda que aconteceu nos preços, não só das commodities, mas mesmo dos produtos industrializados, porque houve uma maior competição no mercado internacional e houve uma... a gente importou uma inflação mais baixa do resto do mundo. Eu acho que alguma coisa nesse mesmo sentido pode acontecer agora. Então, eu acho que a gente vai ter crescimento mais baixo, sim, juros mais baixos, mas talvez a inflação não cresça tanto quanto o mercado... Mas parece que você acha que a política está sinalizando certa, né? Você acha que a política econômica está concordando? Eu acho que tem algum grau de risco, mas eu acho que é uma oportunidade que outras vezes a gente deixou de agarrar e agora eu acho que não podemos... É uma janelinha que se abriu que a gente tem uma frestinha, né? Vamos lá. Verdade.